E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. Yeah, cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que para os MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala tudo pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, toda semana algo novo, a gente pra frente do povo, fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis no meu pé, não é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Você quer falar de corrente, de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada, rasga essa porra. É dinheiro pra minha família, faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rima na agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, alinhado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto o Tizu. Todo mundo melou meu livro. Mas todos os notários guerrearam comigo, hein? Nunca mataram comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim, ahn. Só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra, é racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco agora na ascensão. Eu sou a imagem semelhança de Deus. Do desce do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me brinquendo aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, né? Moletom, hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Ei! Não tô entendendo. Manuel, acabe com a sua vida. Chaga, você vira folha. Chaga o casinho e enxago pela torcida. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Aí é difícil, irmão. Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinegro. É desse jeito, eu ganhei com o Corinthians e mantido o meu respeito. Bate palma aí, família. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada. Ativa o sininho. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karen, rapaziada. Na comunidade do canal, eu ia deixar uma votação de qual MC você quer no próximo vídeo. Qual o próximo tema aqui do canal, rapaziada. E qual o tema que você tá mais gostando aqui do canal em nosso lugar. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karen. Tamo junto, é nóis. Então, bora em 2022 alcançar os 600 mil inscritos. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen. Tamo junto, é nóis. Falou. E meu solo HD aqui. Olha pra câmera e dá tchau. Tchau, tchau. Ó, eu te mato e é brincadeira. Sou tipo uma trepadeira, mano. E você pede socorro. A diferença de quem é trepadeira. Rap raiz. Peste sempre na encosta do morro. Ah, você não entende e eu fico com dó. PTK rima resistente, então me chame de cipó. Mas, mano, você não entende e não tem. PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen. Tudo não tá zen. Você quer pariar, eu sou árvore de mangue e minha raiz é aria. Ou não. Ou você quer batalhar, eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar. Ou não, eu sou das árvores africanas, que tem água mesmo nasce, então você não me bate. Ou você só discute, ou você é cana, que conhece só na areia e não dá nem suco ou mate. É, isso é normal. Conhece a África, eu sou brasileiro, é cocada de sal. A diferença de quem manda bem, quem manda mal. Você conhece a árvore, eu sou espiritual. Conhece a África, eu sou brasileiro, tô forte e paz. Se você não sabe, metade da cultura que a gente tem é de lá. Ou tá pronto e quer falar, mas não conhece seu país e quer baguejar. É, essa é a visão. Só que na África eu vejo muita aculturação. Não sei se você consegue compreender, é porta, mano. É, então para de palatota. Eu vejo aculturação, que sorte, mas também vejo expropriação, pois a França fica no norte. Burro, ou saiba saber que a gente não se juntou com eles pra você. Separa, rap. Não, você não vence essa copa. Falou de França, mano. Eu, ropa, só cena e a sua luz. Você não entende, é tipo França. Revolução, a gente prende. Não, você é revolucion, mas sabe que você se prende, pois você não é bom. Você pode ser até francês, mas não pode pá. Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro, então vou mastigar. Vai, mastigar. Vai, mastigar. Eu sou do X, 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 mas tudo é só tentação. Esse cara que tenta, mas não consegue ser bom na apresentação. Você só bate, tudo rebate, com o que bate no empate. Enquanto eu sou massa na pista, você carrinho de bate-bate. Você ficou, você volta, isso é bate-bota. Ou você, pera, você pensa. Sabe que agora tudo é tipo a arma que tá assim e faz a situação que fica propensa. Eu, não fechei no bolso, cê bateu a mão, mas sabe que agora o barrito para. Ou, não dá pra enrolar, mas a mão bate igual a sua, mas não é só, cara. É, mano, só que você não entende, eu corto o porte. É, X, tentação, só que aquele tenta sorte, porque... O que é isso que vai perder? Nem é PTK, hoje o que te bate é o Patrick. O, mais tem um mais dois, verso de Rick e Maury. Mano, eu controlo o todo, eu uno o verso. É, esse que não é boa, mano, andando nesse momento. Tipo Rick e Maury te matam em cinco dimensões e apagam sua linha do tempo. Ele falou que é tipo tentação, mas acabo com sua vida. Quem é bom, de verdade não precisa de mais de uma tentativa. Oh, eu sou Rick e Maury, mas agora cê repete. Eu sou Dragon Ball, tudo mais forte do universo sete. X, tentação. Tô tipo achante, mano. Esse é o dance, você não entendeu nessa música. Você tá mais para a last chance, porque não entende? Acha que é só ficar no rima dança e dance. Só que mano é tipo desse Drake, você não entende Drake e Josh. Então pense. Eu sou Drake e Josh, cê nem I, Carly, mas agora cê não tá comigo. Eu não sou X, tentação, mas eu te bato sem chamar meus amigos. Siga, amigo. É bad and bull. Você pode pá, tá ligado? Nessa fita, mano, eu vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado igual tu, tu e Edu. Tá ligado isso que eu te falo? Pode vim, caraco, você eu não me abalo. Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vivo, ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7 Vai ser gol de bike na sua casa Tá ligado? Então entende tudo Mano, eu vou trazer conteúdo Só tenho uma coisa pra dizer Manda o seu melhor ataque trouxa Que eu tô pronto pra te responder Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rimo, eu destravei a parafão Eu tenho Dudu e Edu E agora, meu mano, eu espero Falou que não é igual Dudu e Edu Mas Chico, cê é duro pra caralho Mas cê é doce igual bala de caramelo Ai, tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo Com meus mano, eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato, pode pá Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá Nada a ver, tá ligado nessa? Você vai se fuder Falou de parafão, eu não fico descalço Meu flow é parafão, papapá, parafalso Tá ligado? Então entendo o que eu te digo Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego Amasso você, suas rimas e seu ego Cês entenderam parafão, eu entendi bem alto O que você falou, é para, parafão Tô me movendo bem, você tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai, que triste, triste Cê põe o dedo e eu estou dirigindo o beat Ô, Krauk, vê se eu te ensino Calma que o Dudu rimando porque só é quatro feet Não funcionou porque o falso tá andando Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado, tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma, meu caralho Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia Não fala a verdade pra todo brasa Eu falo em mal de você porque é um playboy Me repete o dia que eu dormi na sua casa Hein? Filha da puta mesmo Se é pra escutar, eu vou gritar Se você que quer gritar, eu vou gritar Mas se é batalha, eu esquei a porrada Fala quantas coisas que quer tocar Falou que eu sou playboy, tá ligado? Só comprava, mano, quando o seu nível cai Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí Filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai Tá ligado? Então, eu sigo nessa fita Tá ligado, mano? Eu vou na batida O cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na dose Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de playboy Ah, seu desgraçado Enfia porra no do seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro vocês tão chato pra caralho Yeah, yeah, yeah MC de mês em mês Que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguer Não vou fazer o que cê já fez Vou fazer o que cê não faz Vê, cê não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso Pra minha subida Você vai cair Aí Eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco Eu me sinto calmo Se você é preciso Eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L Eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best-seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então Melhor você entender seu cução Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente te botando no chão Ai que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que aqui o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais a frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse carro por dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo Eu já destruo seu porque seu planetinha não tem ninguém Tudo bem amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não, o R.J. tá aqui do lado Os cara acha até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho, melhor Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Tipo o Vedita, verme maldito Tem meses, se apanhou, se apanhou Eu sou o Goku Toma, uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão? É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Mas é mais pra cima Tipo o Buzz, eu sou casco de tartaruga Ei, não tem bosta nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder, você é um boneco É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soulja que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito e avante Obrigado de coração a todos Pelo apoio pelo cara Rapaziada Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E deixar nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar com o vídeo